Em São Paulo também teve orientação para as crianças de combate ao Aedes aegypti. Em São José dos Campos, cidade a cerca de 100 quilômetros de São Paulo, essa garotada teve a atenção redobrada. Aqui também foi realizada uma aula especial para levar aos estudantes orientações de combate ao mosquito Aedes aegypti. Um dovinho tenta sobreviver, esse pai da vida. Nesta escola, que fica em um dos bairros da periferia da cidade, quem participou da Mobilização Nacional da Educação Zika Zero e falou às crianças foi o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Edinho Silva. Ele garantiu que o governo vai disponibilizar todos os recursos necessários para o combate ao mosquito transmissor da dengue, da febre chikungunya e do zika vírus. Nós não teremos nenhum tipo de contingenciamento de recursos com enfrentamento ao vírus zika. O governo federal, só na área de prevenção, deve gastar por volta de 2 bilhões de reais. O governo federal está participando também dos investimentos para a descoberta da vacina. Nós estamos falando aí de 1,9 milhões de dólares também investidos em vacina, na descoberta da vacina. Portanto, não há contingenciamento de recursos com enfrentamento ao vírus zika. Depois, o ministro Edinho Silva foi para a capital e visitou essa escola na Zona Leste, onde também acompanhou as atividades com os alunos. Nós vamos deixar a água parada em casa? Já na Zona Oeste da capital, quem participou do dia de mobilização foi o ministro das Comunicações André Figueiredo. Se cada brasileiro ou brasileira conseguir tirar 15 minutos por semana das suas vidas para limpar a sua casa, para limpar o seu ambiente, com certeza a gente vence essa guerra. E na Zona Sul de São Paulo, na comunidade de Heliópolis, quem levou orientação às crianças foi o ministro da Defesa Aldo Rebelo. Nós queremos, com essa mobilização, fazer com que as famílias e as pessoas combatam dentro de casa e removam dentro das suas casas os criadores e os focos de mosquito. E aquele ópolis teve até bloco na rua. As crianças saíram por aqui cantando magias de carnaval contra o mosquito Aedes aegypti. Essa ação de hoje, na verdade, é uma ação necessária, né, por um motivo preocupante, mas é uma alegria, né, é uma alegria a gente conseguir fazer esse trabalho educacional, de conscientização, enfim, de levar informação para a comunidade, mas com muita festa, com muita alegria, com as crianças engajadas, participando, percebendo a importância dessa ação mesmo, né. A ideia de todas essas ações é levar orientação aos estudantes para que eles ajudem a multiplicar nas famílias e entre amigos as informações de combate ao mosquito. Deu para ver que já aprenderam bastante coisa. Vamos ajudar as pessoas a combater o mosquito da dengue. Que nós temos que ter responsabilidade e solidariedade e um ajudar o outro, porque só um não dá certo para combater o mosquito e sim todos.